Esse é o ciclo de rola que fala a língua do P. E aqui dentro tem o P, que traz um segredo pra você. Tatuagens secretas, peping e pepong. Diferentes malanguetes, lindonas, pelepegais. Descubra a sua! Quem fala a nossa língua, usa a nossa tatuagem. Ei, a minha tatuagem aqui. Peping, pepong.